Preste atenção nas outras visões. O que vai acontecer na questão da política, tá? Eu não gosto de falar de política e nem tampouco debater sobre isso, que é um assunto bem pesado aqui. As regras que vão ser ditadas, né, a partir desse mês já, inclusive, né, elas vão incomodar bastante pessoas. E algumas dessas regras diz respeito, tá, a outro país também junto com o Brasil, tá? Então vai ser umas, como que eu digo, uma junção de países e vai começar aquela história que eu venho falando há dois anos atrás, que é a questão dos países se juntando um contra os outros, por exemplo. Dois países contra dois países, né? Todos os vídeos, se um dia vocês puder fazer um tour, né, aqui pelo meu Instagram, eu sugiro que vocês façam, porque vai ser assim. Lembra que eu tinha falado lá... Eu vou bloquear essa Fabi, Ana Vasca aqui. Não tá bom sair da live, criatura. Uh, mulher chata. Então, assim, vocês vão ver essa junção de países aí nos próximos meses. Quem comprou o livro, Shai Bell, sabe que está tudo escrito. Quais os países, quais os estados, o que vai acontecer em cada mês. Tanto que o livro é o maior livro, assim, que eu já criei. Olha, é o que eu tava fazendo, assim. Viu? Uh, que sono, né, filhão? Eu também tava fazendo com a mão, coração, daí ela... Aí tem uma pessoa mandando isso. Outra coisa que eu tenho pra falar pra vocês, tá? Vai cair um avião, por esses dias, com uma... Eu sinto a energia masculina desta pessoa, mas possa ser que eu esteja enganada. Como eu disse, eu não sou Deus e nós estamos suscetíveis a erro e tá tudo bem se errar. Porque eu creio que Deus é, né? Deus é nosso Criador e não nosso Criador de Deus. Eu vejo a morte de uma pessoa conhecida ou famosa. Posso falar uma coisa, Ana? Pode, filha. Que na viagem, porque nós tava em um outro país, lá, era outra cidade, mãe? Uhum. Eu falei no carro que minha mãe, que você, mãe, ia ficar rica amanhã. Sério? Viu? Que bonita. A mamãe ia ficar rica. Tudo nós ia ficar rico. Então, assim, gente, o que eu digo pra vocês? Eu tenho várias previsões, mas eu vou passando aos poucos. Todas essas previsões que eu tô passando aqui, eu vou falar abertamente dentro do grupo, como as gurias e os gurias já estão acostumados que lá eu posso falar, né? Então, eu acho que eu sei mais ou menos quem é essa pessoa do avião pelas características, mas aí, né, eu vou colocar lá. Mas aqui eu posso dizer que essa pessoa é um homem, tá? É uma energia masculina e vai chocar o Brasil. Vai chocar o mundo, assim, pelo ocorrido, tá? Outra previsão que eu tenho... Peraí, gente, deixa vir as visões pra eu falar pra vocês. Ó, tá bem perto também de um desencarne, tá? Ah, do... De uma atriz... De uma atriz, não. Atriz ou cantora, tá? Me parece que é cantora, mas vamos colocar atriz ou cantora internacional trazendo sofrimento às pessoas, tá? Ah, e ó, eu vou dizer mais uma coisa que eu não sei se eu posso falar aqui, por isso que eu digo que tem que ter tudo um cuidado, tem que pisar em ovos, né? Por isso que eu criei o grupo. Assim, ó, quem vai pros lugares ali ajudar, tipo os... Como que fala? As pessoas que estão se disponibilizando e ajudar, muito cuidado, tá? Muito cuidado, porque tem... Ó, presta atenção, eu vou falar uma coisa bem pesada. Bem pesada mesmo, mas eu vou falar, como eu disse, mais fixo lá no grupo. Tem risco também de desencarne, tá? Eu sei que não dá pra falar abertamente aqui sobre esses assuntos, mas como eu disse, né? Eu vou colocar lá no grupo. Por quê? Porque é predestinado. É como eu falei e friso de novo. É o apocalipse. Tá? É o apocalipse. Outra coisa, sobre o tsunami, a enchente, sei lá o que... O ciclone, sei lá o que vocês querem dar o nome pro Rio de Janeiro. Eu já venho falando isso há dois anos, tá? Há dois anos, eu fiz uma live, eu lembro até hoje, lá em São Paulo, e eu contei pra vocês que eu fiz uma terapia com a minha terapeuta e eu vi, de certa forma, a mão de Santa Rita de Cássia dentro do Rio de Janeiro. E sobre Virgínia e o Zé... Quem é que quer saber sobre Virgínia e Zé com essa... Com essa... Olha... Gente, quem é que quer saber de Virgínia e Zé Felipe no meio do Rio Grande do Sul, do mundo, acabando? Pelo amor de Deus, gente, olha... Só Deus mesmo. Enfim, o dia que eu estava na terapia lá, eu falei pra vocês, gente... Tá vindo um tsunami no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro será engolido por águas. Engolidos por água. Eu falei pra vocês... Então, essa... Eu estava bem magrinha, eu lembro? Eu até tenho ali, se vocês querem, o dia que vocês quiserem, eu posso pôr, posso recapitular no grupo ali, sem problema nenhum. Tá? Então, assim, presta atenção, gente, no que eu estou falando pra vocês. Não é só no Rio Grande do Sul, cair na real, não é? Rio Grande do Sul, Santa Catarina, depois vai pro Paraná, depois vai pra São Paulo, depois vai pro Rio de Janeiro. E aí, lá no Rio de Janeiro que vai começar a peleia feia, tá? É ali que eu digo que vai ser um dos últimos lugares que vão ser atingidos nesse sentido, né? Agora, presta atenção no que eu vou falar pra vocês. Vocês querem de uma previsão verdadeira e que talvez eu tenha que apagar essa live, mas eu vou falar? Querem mesmo? Gente... Olha... É... Quando a gente fala de... Chá, estou amando o grupo. Ai, que coisa boa, guria. Depois eu já vou correr lá contar umas... Umas coisas de visões aí, clarividência, pra vocês, tá? Ah... Deixa eu só ver como é que eu vou falar isso aqui de um modo que o Instagram não derrube. Pera só um pouquinho. Que, como eu falei ontem, eles derrubaram quatro vídeos meus. Só que o problema de derrubar, gente, é que depois não volta, né? Deixa eu... Como é que eu vou contar pra vocês, tá? Tá, vamos começar. Eu vou contar três coisas aqui. Entendeu quem entendeu, quem não entendeu, não tem o que fazer. Depois eu vou colocar, como eu disse lá, a parte crua lá no grupo. E falo com muito orgulho desse grupo que é o meu refúgio. Porque eu não posso me prejudicar, tá? Vamos lá. Sobre a Ilha de Marajó, tá? É... Me veio que... Assim... Ilha de Marajó, novamente, vai começar... Como é entrar no grupo? Gente, clica no link nos instores. A Ilha de Marajó, novamente, vai começar a vir à tona virando notícias. Tá, então... A Ilha de Marajó, vocês vão ver aí o fim da... Um fiozinho aí do iceberg sendo puxado, tá? E aí, vocês vão ver algumas coisas que vai ser descoberto. Eu queria que vocês lembrassem também que... Ano passado eu falei um vídeo que eu... Quem lembra, lembra, né? Que eu disse assim, gente... As coisas que vão ocorrer nos últimos anos referente às crianças... Deus ia deixar aberto. Deus não ia mais deixar encoberto, tá? As... O que vem acontecendo com as crianças. Então, vocês vão ver que coisas referente às crianças vai estar disponíveis para vocês verem a verdade dos fatos. E eu acredito que vai ser aterrorizante, tá? Porque, olha, o que eu vejo, como eu disse, eu não posso falar. Mas, eu posso dizer que a Ilha de Marajó, novamente, estará estampada nas páginas. Este ano, mais um vídeo que eu quero que vocês lembrem de acerto. Lembra que no começo do ano eu fui nos programas em São Paulo e o pessoal pediu... Chaline, como é que vai ser o 2024? E eu falei. Gente, tá regido por água. Nada mais vai ficar em oculto. E quando eu digo nada mais, é nada mais, tá? Outra coisa. Deus vai levar um político da mídia, tá? Este político, a morte dele, ou ele é presidente ou um ex-presidente. Eu não vou falar quem é, eu vou colocar só no grupo, como eu disse. Eu não vou ser prejudicada de novo. Eu não vou tirar os meus vídeos daqui, tá? Esta pessoa vai adoecer de uma hora para outra. E vocês vão se surpreender. Por quê? Simplesmente, os jornais vão dizer. Fulano de tal, pá, desencarnou por conta de que... Não sei se não foi feito o procedimento certo, não sei. Mas é um desígnio. E o espiritual me faz lembrar o seguinte. Que não era para ser assim. O espiritual, ele fala. Não era para ser assim. Houve como se fosse uma mudança. Um tipo de um... De um resgate. Por um caminho... Erônio. Erônio. Então, depois, lá no grupo, eu explico para vocês. Tá? Outra coisa. Tá? Pera só um pouquinho, gente. Só um pouquinho que está vindo visão aqui agora. Um homem de Portugal, vindo para o Brasil, impondo algumas coisas. Presta atenção nessa previsão. Um homem de Portugal, vindo para o Brasil, impondo algumas coisas. Se é bom ou não, é aí vocês que vão dizer. Tá? Combinado? Gente, eu vejo um hospital ou um lugar que fazem, tipo, pesquisas. Assim, a sensação que eu tenho é de pesquisas e de coisas que vai ser encontrado como se fosse... Que estavam fazendo pesquisas, mas que é algo ilegal. A sensação é que é de algo, de algo ilegal. Tem sopa lá embaixo. Que é de algo que... Que não era, assim, para ser feito. Deus me livre. Coisa mais espavorante, assim. Vocês vão ver aí nas mídias e nas redes sociais. Eu vejo uma digital influencer, gente. Que ela vem nas mídias. A sensação que eu tenho é que ela vem e explode, assim, nas mídias. Ela diz assim, eu não aguento mais, sofreu isso. Essa digital influencer, ela conta, ou atriz, não sei, cantora, enfim. Uma pessoa famosa aí que ela vem nas redes sociais e ela conta que ela tá sofrendo alguma coisa. Ou ela sofre já isso há muito tempo. E ela vem pedir ajuda aí dos seguidores e acaba que dando um... Acaba dando um bolo, assim, que, meu Jesus do céu. Gente. Tem um tipo de uma doem, tá? É vindo... Ai, meu Deus, credo. E me representa que é principalmente para essas pessoas que foram ajudar ali nos resgates. Ou que estão indo. Ou para as pessoas que ali estão ali, né? Nós, principalmente do Rio Grande do Sul. Jesus amado. Tá repreendido, em nome de Jesus. E é alguma coisa que dá febre, ó. Eu sinto a minha cabeça quente, tá? É alguma coisa que... Em febre. Perigosa. Bom. É só... Tu... Tu... É só quem é médio para saber o que vai acontecer a partir de agora. Os preços... A inflação vai subir muito, tá? E tem ainda mais uma coisa relacionado a um time de futebol. Tá? Um time de futebol que vai ser notícia no mundo inteiro. Mais uma vez, diz respeito a um desencarne coletivo. Eu vejo que esse pessoal, ele usa camisa verde. Posso estar muito enganada. Mas a sensação que eu tenho é de olhar a camiseta. É uma camiseta verde com alguma escrita branca ou preta. Não sei identificar, tá? Mas é... É verde. Estejam preparados para quando a água baixar. Para vocês verem as cenas de terror, tá? Estejam preparados. Porque o que vocês vão ver... As pessoas que se desencarnaram não tem 2%. Não foram 2%, tá? Achadas. Vocês escutem o que eu estou dizendo. Vocês vão se apavorar. Presta atenção no que eu estou dizendo para vocês. Orem. 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 E orem. O pessoal que está no grupo tem áudios longuíssimos de oração lá. Toda noite eu falo. Gente, orar. Dobre o teu joelho. Gente, orar, 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 orar. Sem cessar. E digo mais. Não vai ter mais essa história. Presta atenção, gente. Não vai ter mais essa história de... Ai, eu sou um digital influencer com 30, 40 milhões de seguidores. Ai, eu ganho horrores com a internet. Vai virar uma coisa assim que vai ter... Gente, vocês lembram dos meus vídeos? Gente, vocês não estão lembrando dos meus vídeos, eu acho. Vocês lembram do meu vídeo que eu falei que o dinheiro ia ser tudo igual para todo mundo? Dinheiro na conta, minha filha? Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ai, se eu pudesse vir aqui falar, mas não posso. Lembra? Eu venho preparando vocês para isso faz três anos. Que eu dizia, gente, fazer provisão de alimento. Gente, se tu tem dinheiro no banco, cuidado. Gente, cuidado, 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 cuidado. Eu não posso falar a metade do que eu sei aqui. Lindas orações no grupo, Shai, é de arrepiar. Mudou a voz por quê? Ah, porque eu sou um ET, por isso. Os ET mudam a voz. Gente, eu nem vou mais responder essa voz, né, porque todo dia é a mesma história. Sabe o que eu posso dizer para vocês, como aconchego? Posso dizer? Posso dizer mesmo? Nós temos uma solução. Uma solução nós temos, que é a oração. A oração é a solução para que nós possamos passar por essa situação ilesos. Na Bíblia diz, porque será salvo tu e tua casa. Eu queria contar para vocês como é que vai ser, que dia que o mundo vai acabar. O dia que Jesus vai voltar e que vocês vão se prostrar. E vocês vão se chocar, porque vocês vão dizer, eu achei que isso era mentira, que era invenção da Bíblia. E as pessoas vão cair de queixo, assim, tem pessoas que vão se dobrar perante Jesus Cristo desesperado, pedindo perdão até do que fez para uma planta. E aí não vai dar mais. Não vai dar mais. Eu sei. Eu sei, gente. Eu poderia dizer, gente, ó. Tal dia vai acontecer um apagão feio, tá? E vocês vão ver algo no céu que vocês vão se apavorar. Mas é o que eu não posso. Eu posso fazer. Eu acredito na volta de Jesus, tá? Eu acredito. E Deus, ele não revela para ninguém o dia. A gente deduz, tá? Presta bem atenção. Ninguém, nem um ser da Terra, nem eu, sei o dia que Jesus vai voltar. Mas eu deduzo pela forma que as coisas estão vindo. E pelas formas das coisas que Jesus está mostrando. Eu nunca vou dizer para vocês. Ai, eu sei o dia que Jesus vai vir. Ninguém sabe, gente. Ninguém. Tá? Mas eu sei. Deus já falou comigo em sonho, em visões que eu coloco no grupo. A vinda de Jesus Cristo está próximo. E Deus me mostrava Rio Grande do Sul debaixo da água, debaixo da lama. E eu digo mais para vocês. Se vocês passarem a não confiar e ficar debochando, Deus, ele vai levar. Deus, ele leva. Não pense que não, gente. Ou tu está para ajudar, ou tu fica estrovando. Vocês entendem? E eu não estou falando de religião. Eu não estou falando de religião. E outra coisa. O apagão vai acontecer. Não adianta vocês querem ficar me esculachando na rede social, dizendo que eu sou isso, que eu sou aquilo. Eu não estou nem dando ouvido para isso. Podem perceber. Eu, para mim, podem fazer uma live pelados, dizendo, falando de mim. Podem mentir, fazer montagem de foto, de comprovante, do que quiser. Eu não dou bola. O meu foco aqui é falar para vocês da vinda de Jesus Cristo. A vinda de Jesus Cristo está próximo. E vocês vão ver com os próprios olhos de vocês. O mundo, literalmente, se demolindo. Tá? Então, assim. Agora são 8h38. Tá? Eu vou... Eu vou tentar fazer um compilado de promoções, não. De previsões nos dois grupos. Antes da meia-noite, para colocar mais cedo. Porque tem gente que acorda cedo, né? E amanhã também tem o exame do Josézinho, às 8h30. Então, quem quiser, entra lá no grupo, que eu já vou colocar coisas bem legais. Oração. Vamos falar sobre a vinda de Jesus. Ah! Presta atenção. Presta atenção. Lembra que eu falei do sumiço das crianças dentro dessa situação do Rio Grande do Sul? Cadê os corpos? Hum? Cadê os corpos? Cadê? Eis a questão. Tá? Eis a questão. Entra lá no grupo. Eles estão embaixo da água, os corpos. Estão embaixo da água, né? Eu sei que vocês acordam cedo, tá? Clica no link lá em cima e entra, que daqui a pouquinho eu entro. Eu só vou colocar um pijama, tá, gente? Porque eu não tô muito confortável. Hoje o dia inteiro nas ruas, fazendo exame, atendendo e tal. E... Jesus da piedade. Como é ruim a gente saber do... Das coisas e não poder contar, né, gente? É tipo como uma coisa que tu tem pra contar pra uma amiga e tu não pode. Enfim, gente. É isso. Tá? Depois eu corro lá no grupo falar com vocês, tá bom? Nos grupos. Beijo. E não esqueçam de fazer as orações que tem lá. Tá bom? E também... Tchau. Tchau.